Inclusive, dia 5 de outubro no Allianz Parque vai rolar o evento de homenagem a Marília. Uma festa realmente de muita gente boa e que eu fiquei muito honrado pelo convite de estar lá, podendo prestar essa homenagem. Falar sobre a homenagem a Marília, eu tenho a Marília na minha pele e todos os meus shows eu presto a homenagem a Marília. E eu não sei mais que ninguém deveria ser convidado, até porque vocês também tem uma história juntos, gravaram música juntos, ela somou também, acredito, a sua carreira. Sim, tem muitas pessoas importantes, assim, até muito mais que eu, obviamente, que acho que tinha que estar lá, que tinha que estar, porque a Marília realmente é um exemplo. E ela é digna de todas as homenagens, sempre. Mas, assim, eu honestamente fiquei muito feliz de ter sido convidado pra cantar e pra estar junto nessa super realização de homenagem a Marília. Eu tenho essa lembrança muito clara, assim, na minha mente da Marília. E, cara, depois que eu fui encontrar a Marília em Goiânia, ela chegou pra mim e falou assim... Cara, eu tenho amigos aqui, eu tenho pessoas que te admiram muito e que tem você como um ídolo, inclusive eu. E aquilo pra mim foi uma honra sem tamanho, porque a Marília sempre foi essa referência pra mim. É um outro cara que, pô, que tem uma importância gigantesca na história da Marília, que é o Henrique Castro, né? Assim, até muito mais que eu, Henrique, que sempre foi de próximo ali, de perto, e de convivência ali em Goiânia. E que é um cara que vai estar também, assim, então, quando você falou pra mim e tal da importância de estar, eu acredito que tem pessoas que estavam sempre convivendo com a Marília ali, dia a dia, né? É, tipo, o Henrique Juliano e tal, né? É... não sei se o... O Henrique e o Henrique Juliano, se eu não me engano muito bem, agora eles não vão participar, eles decidiram por eles mesmos, não. É, mas os meninos fizeram parte da história da Marília, né? E eu acho que eles têm os motivos deles, não cabem a mim, né? Mas eu fiquei feliz de ter sido convidado, inclusive agradecer do fundo do coração a Tia Ruth, mandar um beijo pra ela, e a Workshow também. E dizer que, pô, me sinto muito importante de ter sido lembrado de poder homenagear a Marília nessa festa, nesse evento. Mas eu faço homenagens à Marília sempre, porque a Marília, ela me deu um presente muito grande, que foi cantar comigo Hack Army, que era uma música que já tinha mais de 50 milhões de views na época, mas ela tratou como se fosse dela, né? E fez parte do Decreto dos Reais, que é um álbum que, inclusive, ganhou o Grammy. E eu fiquei muito feliz de ter colocado a Hack Army e ela cantou, porque realmente eu falo que a Hack Army é uma música minha, mas que é da Marília também, né? E eu fico muito feliz por isso, por ela ter abrilhantado esse grande sucesso. E, assim, cada momento que eu vivi, eu tenho guardado na minha memória, e que foram de grande valia, assim, na minha carreira. Então eu sempre estive perto, Emerson, de pessoas que eu sabia que seriam grandes nomes da música e que deixaria escrita a sua marca na música. Deixaria o seu legado, né? O seu legado. Eu sempre tive isso. Sempre tive isso comigo. Obviamente que no meio do caminho poderia, em algum momento, algum deles perder, mas todos eles, graças a Deus, deram muito certo. Obrigado.